E aí meu patrão, vai peidar? Desastre dele volta ao mesmo tempo que o meu ignite? 310, volta. A runa dele chata, a runa dele chata, a runa dele chata. Solado! Agora, você entra na minha live e pede desculpas. Figurante, eu solo cara, eu jogo de 7 nessa porra. Pequeno.